Tapa o carro, tá? Calma aí, morreu geral. Morreu não, morri não. Subi com o assisti vocês. Olha o drop aí, caiu. Aqui a gente tomou um teacão. Caiu o drop. Sobe nos carros, vai pra cima deles. Eu tô no drop aqui já. Pode deixar, não vai pro drop, eu tenho muito visual. Tem um cara já no drop. Atropelaram, viado. O time do facado é louco, viado. Levantaram o estante. Matei um costa. Vou pegar o drop. Caralho, viado. Ih, Zezinho não vai pegar nem a pau. Matei outro. Tão pegando já, já era. Pegaram. Peguei, peguei, peguei. Pegaram o door drop, velho. Sarniou os caras, tá? Door drop, porra. Pé de nós tem. Tá caindo. Nossa esquerda. Cai no aberto. Vai cair no abertão, ó. Coisa linda. Vai batendo pra água, vai batendo neve pra água, qualquer coisa. Várias negativas aqui, ó. Tá muito aberto. Giva, 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 giva. Pode covar aqui, ó. Pra nós e fica. Isso, nice, nice. Os caras tão batendo no ar drop, os caras tão loucos, velho. O couro tá comendo. Equipe do Fefe dropou já, ó. Na loucura. Fefe já tomou um tecão. Caiu o 630. Caiu o 630. O bala tá comendo, meus amigos. Queijinho obeso dropou, ó lá. Equipe C, não tá falando nada na rádio. Eu vou levar o... Eu vou levar o... Porra, ele é... Bate pra nós, bate pra nós. Vou levar pra vocês nessa negativa. Vem, gordinho, vem, gordinho. Comunicação boa do pobre, tá? Do outro lado, do outro lado. Aqui é a nossa frente, querido. O azul tá na esquerda. Vou levar mais pra você, gordinho. Nossa. Bate pra nós, bate pra nós isso, velho. Bate pra nós. Estratégia boa, tá? De bater no drop. Tota-tola pegando, tota-tola pegando. Cover, dá cover, dá cover. Na minha esquerda aqui, relaxa. Não chega a bala. 80, 80. Vai, gordo. Pegou, tota-tola. Peguei, peguei. Pegou. Matei subindo na rola. Boa estratégia deles, tá? Que foi da hora, mano. A equipe dos caras. Acabou, acabou. Para de retirar, para de retirar, para de retirar. Boa estratégia, tá? Falei essa prática de bater muito bom, velho. Boa estratégia. Calclean. Os caras representou o troco. Papo só. Da hora. O que vocês acharam, família? Das equipes. Teve uma trocaçãozinha boa, mano. A da ilha é essa aqui também. Tropa, 15x15 eu faço outro dia, tropa. Não dá para fazer 15x15 agora. Tipo, uma guerra no modo bandeira, mano. Vocês começam a viajar, mano. Saideira. Dá para fazer. Quer fazer? Saideira. Saideira. Aí, ó. Saideira, então. Agora parece uma criança. Parece mesmo, velho. Tem carro embaixo deles, ó. Passando, ó. Olha o da Mavia. Tem o carro do Fefe. Pega o pneu deles, pega o pneu deles, sabe? Airdrop, airdrop, airdrop. Aqui a bala está comendo muito aqui, Viano. Os caras estão se caceteando aqui, meu irmão. Deixa eu jogar para o povinho. Olha lá. Eita porra, José Toretto. Filhotão está vivo ainda. Pega o P1, pega o P1. Consegue pegar o P1. Não, estamos de boa, estamos de boa. Cadê o drop? Eita porra, meu irmão. A bala está comendo aqui, doido. Eita porra, ó o golinho. O golinho está bêbado. Fefe. Eita que bala, viado. Dá para tentar pegar, tá? Olha o Silvão. Silvão contra LuizRC Kant Einwalt. Silvão é muito ruim, velho. Silvão está agoniado. Ele não sabe se o cara está pegando ou se não está. Silvão vai... Esse cara vai matar o Silvão e vai pegar o drop. Já era. Está chegando um carro agora. Silvão matou o cara, viado. Meu Deus, o Silvão é muito burro, viado. Silvão matou o cara, pelo menos, ó. Eita, matei o Pacuvai. Já tomou um tecão. Vai pegar pela grade. QI pra caralho aí que já era. Aqui acabou. Pegou já. Vai pegar pela grade, já era. Pegou, pegou, pegou. GG. Essa equipe de rosto era de quem? Era do Gui, né? O último drop foi lançado. Onde será que é? Na grota. Maneiro, hein? Isso aqui vai ser bom. Todo mundo na rádio? Tamo aqui, tamo aqui. Fulano escula. Caralho, maneiro esse drop, tá? Cassino, táxi, favela. Aham. Mano, olha só. Coxa, a gente já deu pra um loca na favela. Já pegar topo da favela, pacada. Isso aqui vai ser dentro do morro, fio. Isso aqui vai ser dentro do morro, troco. Não sei onde vai caindo, entendeu? Tem gente chegando já, ó. Tem gente chegando já, o bagulho tá doido. Já tem gente chegando. O bagulho tá doido. E vamos nessa. Qual equipe será que vai vencer essa, tropa? Equipe do Fefe vai pegar o vermelho já, ó. Deixaram o Silvão de Buxa aqui de novo. Em cima do vermelho. Vai ter cassino? Vai, 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 vai. Vai ter cassino depois. Três. Tá, tá em frente da favela aqui. Eu vou foguetar, mano. Silvão vai foguetar. Fogueta, Silvão. Bota pra foder, Silvão. Mano, eu acho que melhor... Quase igual que fez Natal. Quase igual que fez Natal. Quase igual que fez Natal. Tô na neve, Papai Noel. Tô na neve, vem vila de girinho. Tem favela? Tem caravinha esgoto, o Gold. Tá no esgoto do estábulo, ó. Tão só rodando, esperando o droga cair. Tem um de laranja em cima do vermelho. O outro eu não vi. Esse droga vai ser no morro, tropa. Casali Loteria. Mano, olha o nome desses caras. É muito zap, velho. Nós pegamos ele full costa, Black. Ele sai, ele sai. Casali Loteria. Acho que ele dropou o ganho, acho que ele dropou o ganho. Rapaz, é da pilota suave? Chega em cima do vermelho, velho. Tá suave, tem um tá suave. Nem teve troca de tiro ainda, moleque. Tá. Tem equipe de quem aqui? Mohamed. Quanto tempo pro drop aí? Tem ideia? Nada ainda. Vamos ver. O bagulho tá doido, meus amigos. Solta já, tropa? Ou ainda espera um passo um pouco? Não. Morreu um aqui já, ó. Pedro. Nossa, morreu um aqui que... Esse aqui é do bagulho ou não? É do bagulho sim, é do bagulho sim. Zezinho já subiu em cima do bagulho. Queijinho ficou embaixo. Solta. Tem um cara em cima da barbearia. Ah tá, já é. Vai cair agora, hein, tropa. Ah, drop caindo. Ah, drop caindo. Os caras devem coxer na favela agora. Vai cair aqui, tá caindo aqui dentro da favela, dentro da favela. Já, já. Tá caindo na favela, viado? A calda desse cara, mano. Quem passou essa calda que falou dentro da favela, mano? Tá caindo literalmente na boca da favela, viado. Vem, 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 vem. Ah tá, na boca. Vamos só pra nós já pegar, viado. Ó, não abertão. Esse aí caiu bem, hein, tropa. Esse aí caiu num porradeiro sinistro. Esse aqui caiu num porradeiro sinistro, meu irmão. Esse aqui tá bom pra caralho. Tem o vermelho, tem o amarelo, tem a favela e a barbearia. Batei dois. Boa. Tá na boca da favela mesmo, drop? Trina não vai bater no drop, não, vai. Ah tá. Vem, vem, vem. Já é, se for lá. Nossa, o couro tá comendo, filho. Ninguém tá vendo. Não, 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 não. Não vi o drop, viado. Ô, tô tomando gosto. Continuem nas costas da facada. Ó, tem. Na favela, tem na favela. Tem, na favela tem. A porrada ali tá doida, filho. Esse aqui tá um porradeiro sinistro. Eita porra, já foi. Equipe do golinho já tá dominando a favela contra o Flash. O Flash tomou um tecão aqui do golinho. Golinho já... Eita porra, o drop explodiu, não. O boss já tá aqui contra os caras aqui já, ó. Zezinho tá chegando por cima. Zezinho tá chegando por cima no flanco de todo mundo do golinho. Zezinho matou o golinho. Eita porra. Ó o filhotão, tá louco. Ó o filhotão. Filhotão. Filhotão tá louco. Filhotão tá fudendo todo mundo. Filhotão tá indo pro drop. Filhotão tá no risco. Tá pro jogo. Tão pinando no filhotão. Filhotão morreu pegando drop. Deve tá xingando de tudo. Filhotão deve tá puto. O Jose do Prefix. Quem é aqui? O Black fudeu o Zezinho, velho. O Black acabou com o sonho do Zezinho. O Zezinho deve tá puto. Tomando licor 43 preto. Silvão tá indo pro drop. Silvão tá no drop. Ninguém vai parar o Silvão. Silvão vai pegar o segundo drop. Ai! Fudeu o Silvão. O amigo fudeu o Silvão, velho. Luiz RC que fudeu o Silvão. Eu vi, Zezinho. E a Marvi já tomou no cu também. A Marvi já tomou no cu. Esse drop tá insano. Olha o tanto de gente morta, velho. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Esse Luiz aí, cê é quem? Luiz RC Kainé Icolt. Quem é aí, meu irmão? É Luiz, é Luiz. É Luiz, Luiz, né? É porque cada nome zap que o povo usa... É o Luiz Luiz, pô. Será que sobrou só ele e ele não sabe? Não, tem mais gente ainda. Tem esse aqui, ó. Josi do Prefisca aqui, ó. É da equipe dele, não? Não é, não. É o Black. E o Black passou rádio, tá? Tem mais gente na equipe dele viva. Aqui, ó. Tem gente aqui também, ó. Luiz ruxou. Eita, caralho. Que bala que ele deu, viado. Mateus Brocker. Tota Tola contra Luiz. Tota Tola contra Luiz. Tota Tola contra Luiz. O duelo. Eita, Luiz acabou com Tota Tola. E ele vai pro drop. Ele vai pro drop. Ele tá pro rolo. Tá pegando drop. Ninguém tá vindo. O Black nem sabe que ele tá pegando drop. O Black tá camperando ali. Já era. Deu Luiz. Deu Luiz. Sarniou. E aí, filho da puta? Sarniou. Sarniou, tá? Aqui ele amassou, fio. Aí ele amassou, viado. Ele amassou, viado. Amassou, moleque. Eu vi, ô Zezinho. Tu chegou aqui, ó. Matando todo mundo aqui, ó. Tu fez isso aqui, ó. Bufo. Aí tu matou todo mundo aqui, ó. Aí tu matou um cara aqui dentro. Tu matou o Blue aqui, ó. Tomou um 43. Tu ficou louco. Aí tu foi pegar e tomou um tecão do Black lá em cima, cara. Black no baú distribuindo arma. Pegou, Luiz. Pegou, pegou. Ganhamos, porra. Vai tomar no cu, Luiz. Pegou muito, viado. Bora, filha, mano. Pegou carro aí, viado. Amassou, Luiz. Tamo junto, mano. Acho que acabou. Era o último, esse. Eu já fui aqui no morro pra juntar geral na favela já, mano. Tu no carro aqui. Viado, eu precisava tomar um chá, viado. Toda hora que eu puxo a pistola, puxa a tablet, viado. Ué, junta na quadra ali de baixo mesmo, tropa. Polícia dropada no esgoto. Vamos nessa pra quadra. Junta a quadra aqui. Acabou, cara. A quadra de baixo? Cadê o Luiz? Luiz, sua cara tá te mandando. Oi? Quem? Luiz. Oi. Cadê? Cadê? Eu sou um ralete fodido pra ti, Luiz. Cadê? Eu não torci pra caralho, meu gordo. Tá bom, eu fiz, meu gordo. Tá bom, eu fiz, meu gordo. Cara, o Luiz me assustou, pegou tudo na grade. Eu nunca torci tanto pro Luiz, meu gordo. Eu fiz todo, eu limpei a favelinha ali, fiz mó de boa. É, tu fechava, né? Fiz, fiz, fiz. Ai, Tota Tola. Luiz botou pra tu comer a pizza de manhã, Tota Tola. Te deu um teclão, velho. Meu tiro pegou na grade, velho. Os caras, o moleque tá entregando arma pra Kelly R.P. aqui no baú, velho. Pelo amor de Deus. O Black matou o Zezinho e ficou aqui dentro da favela. Não saiu, velho. Então, eu vi um cara dropado de direito aqui dentro. Junta as cores aí, ó, os teammates. Junta aqui o Rose aqui. Paca, Pepe. Chega aí, Faca. Puta, eu tirei a roupa, viado, já. Chega aí, Faca. As percas, eu tirei o... Tá geral aqui ou tá faltando, gente? Fala, meu gostoso. Guarda pra lá, nós aqui, Faca, ó. Pra não ficar todo mundo lá. Então, rapaziada. Tá, foi isso aí. Amanhã eu vou avisar qual vai ser a premiação de todo mundo aí, correto? Das equipes que ganharam aí. Parabenizar aí a equipe rosa que levou os dois primeiros drop. Parabenizar aí a equipe laranja que levou um drop. E a equipe preta aí que também levou um drop. Fechou? Nós pegamos um também. Valeu. É, e a equipe rosa também. Esqueci, esqueci. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu queria agradecer a oportunidade aí. A gente se dedicou pra caralho. Para de ser carente, viado. Porra, viado. Tempo todo, cara. E eu continuo com o pau marcando aqui pra nós ganhar essa ideia. Pau, Gaguinho, eu vou ter que ralar, sabe? É o nome do time, eu dou nome do time. É o nome do time, pau marcando, velho. Vou ter que ralar, sabe? Vai cheirar, Silvão? Qual foi? Olha o que o Silvão falou no meio do carro. Silvão falou no meio do carro que ele acorda tremendo por causa do compromisso. Olha o compromisso que ele tem com a branca de neve. Com a branca de neve, cara. Com a branca de neve, foi muito bom. Vai lá, Silvão. Fé em Deus, mano. Silvão, quanto faltou esse último drop aí pra tu pegar, mano? Que tu tomou um TK1. 80%. Cara, quem que te matou? Quem matou o Silvão no drop? Não sei, não. Foi de dentro da favela, eu acho. Foi tu? Foi o Luiz, não. Foi o Luiz, acho que foi o Luiz. Não foi o Black, não? O Black tava entregando uma parrinha na roleplay aqui, viado. E matou o Zezinho. Ô, Silvão. Cara, meu loss não sei como é esse. Completa de aditivado aí, mano. Como tudo. Completa de aditivado. Ô, tem cara chato.